Atenção! A todos que me perguntam o nome da empresa e do navio. De acordo com o código de conduta e ética da empresa, os empregados devem zelar pela reputação e imagem da mesma e não utilizar a marca ou o nome da empresa e do navio sem a devida autorização. O objetivo do canal é apenas de mostrar a vida de um embarcado, experiências de bordo e dar dicas de como ingressar na área. Pessoal, tudo bem? Olha só, isso aqui é a popa do navio. Pra quem tinha pedido aí pra fazer um vídeo mostrando a popa do navio, essa aqui é a parte de ré do navio. Aqui tem os cabos de amarração que já estão no Converse aqui, aguardando a operação na Indonésia. Nós estamos chegando amanhã, pela manhã na Indonésia. Já deixamos aqui esticado próximo à buzina. Esse objeto preto aqui, isso se chama buzina, é onde passam os cabos do navio. Essa carga a gente trouxe metade de Angra, metade de São Sebastião. Estaremos descarregando em outro navio, ou seja, uma operação STS, que significa chip-to-chip, uma operação de transbordo de carga. A gente vai passar a carga do nosso navio pra um outro navio. E logo em seguida, depois da operação, já com todos os tanques vazios, vamos pra Singapura, abastecer o navio com suprimentos e diesel, que é pro gerador de energia, e óleo combustível, óleo pesado, que é pro motor principal. Bom, esse aqui já é o dia seguinte, essa foto eu tirei pela manhã, no nascer do sol. Pra quem não sabe, eu costumo só trabalhar de madrugada. Quando eu venho pra bordo, eu já negocio com o mestre, eu gosto de trabalhar de madrugada, das 0 às 8 o meu horário, quando está em operação. E a turma estando de acordo, eu tiro meu embarque todinho nesse horário, das 0 às 8. Ou seja, se tiver alguma manobra de madrugada, fundeio, suspender o ferro, se tiver que dar leme, ou operação, né? Tudo é eu que faço de madrugada, entendeu? Quem vai tirar de serviço de madrugada, aí sou eu. Esse é o meu horário. Aí, obviamente, de dia eu estou de folga daí. Mas durante a navegação, é horário normal, tá? Durante a navegação, eu tiro das 0 às 7, da manhã às 4 da tarde. Todo mundo converte, né? Fazendo manutenção, tratamento. Eu tenho um vídeo no canal aí, mostrando o que faz um marinheiro, um moço de conversa, tá? Beleza? Agora, nesse momento, o navio está em operação, tá? Estamos descarregando o navio. Eu vou mostrar para vocês aqui, a casa de bombas, ou a sala de bombas. Esse é o local, onde fica localizado, as bombas de descarga do navio, tá? O navio possui 3 bombas de descarga, e também tem a bomba de lastro, tá? Aqui embaixo também tem uma porrada, de válvula, mas quem cuida daqui de baixo, é o bombeador, entendeu? Quem cuida daqui, é o bombeador. A única coisa que a gente tem que fazer, marinheiros, o marinheiro que está de serviço, a cada uma hora, tem que descer na casa de bombas, verificar se não tem nenhum vazamento, nenhuma coisa normal, tem que ver se está tudo em ordem. Nesse dia, por coincidência, nós estávamos com vazamento de óleo hidráulico, na casa de bombas, tá? por conta de uma válvula, que estava com problema, tem até um óleo ali, dá para ver, eu estou com a lanterna ali iluminando, mas essa não é a nossa preocupação agora, Até porque, o tanque de óleo hidráulico, eu posso encher, né? Inclusive, eu coloquei 300 litros, hoje pela manhã, no tanque de óleo hidráulico, das válvulas. A nossa preocupação, no momento, é com as bombas, as bombas tem que estar rodando 100%, para poder fazer, toda a descarga do navio, com segurança, e o mais rápido possível. Além de mim, que estou trabalhando agora, nesse momento, tem também o Most Converse, que está lá no manifold, o manifold é o local, onde fica, onde fica, o mangote, né? Está descarregando o navio, para o outro, Então, lá não pode fazer filmagem, o navio está em operação, não pode ser feito, nenhum trabalho a quente, no Converse, durante a operação, não pode fumar no Converse, não pode usar celular no Converse, durante a operação, entendeu? Embora seja uma carga, de petróleo pesado, que só entra em combustão, a partir de 60 graus, mas por segurança, a carga está bem menos de 60 graus, ela está aproximadamente agora, 45 graus, ou seja, mesmo que faça algum trabalho a quente, tipo solda, alguma coisa, no Converse, óbvio que é extremamente proibido, né? Mas se por acaso, sei lá, acontecer alguma coisa, que produza fagulhas no Converse, existe todo um sistema de proteção, que é o de gás inerte, o tanque é inertizado, ou seja, dentro do tanque, não tem oxigênio, e sem oxigênio, não tem fogo, né? E, além disso, mesmo que tivesse oxigênio, essa carga só entra em combustão, a partir de 60 graus, né? Então, existem várias barreiras, aí, inibindo, o fogo. Além de mim, no Moço de Converse, no centro de controle de carga, temos um piloto, ele fica cuidando, da vazão, fica entrando em contato, com outro navio, constantemente, para ver como é que está o recebimento de carga, a quantidade recebida, abrindo e fechando válvula, normalmente os navios novos, as válvulas são todas hidráulicas, então, tudo por botão, hoje em dia, o oficial fica, gerenciando, a descarga do navio, claro, tem que seguir um protocolo, feito pelo imediato, não pode descarregar qualquer tanque, às vezes são cargas diferentes, cuidando do lastro, do navio, então, existe um grande, um grande trabalho por trás, de simplesmente descarregar o navio, é um trabalho bem complexo, mas voltando ao assunto da minha função, depois de feita a ronda, na casa de bombas, eu simplesmente informo oficial, falo que está tudo ok, na casa de bombas, subo, para a superestrutura, vou tomar um café, e sigo para o Converse, para continuar a operação, até finalizar o meu horário de trabalho, e antes de me perguntar, se deu para ir para a terra, para a Indonésia, infelizmente, é um dos países que eu não visitei, não fui para a terra ainda, na Indonésia, até porque a maioria das operações, que a gente faz lá, é STS, ou seja, chip to chip, em alto mar, então não tem como ir em terra, ali, entendeu, a não ser, que vá de carro, a partir de Singapura, de Singapura, assim, quando a gente faz porto, dá para pegar um táxi, ou um Uber, e viajar lá para, para os países próximos, ali, mas tem que ser bem rápido, normalmente, quando está no porto, a gente trabalha, 8 por 16, então tem 16 horas, para poder visitar o, visitar o país, então galera, essa é mais uma parte, da minha rotina, aqui a bordo, esse é mais um, dos trabalhos, de um marinheiro, de Converse, espero que tenham gostado, de conhecer a Casa de Bombas, de conhecer mais um pouco, da rotina de um navio, da operação, da descarga de um navio, fico feliz, de estar contribuindo, aí, com esse conhecimento, que é pouco, divulgado, espero que gostem, um grande abraço, e até a próxima.